Oi, gente! Último vídeo do ano de 2020 e hoje eu vou reagir às minhas metas desse ano de 2020 aqui junto com vocês. Eu peguei aqui o vídeo que eu gravei falando quais eram as minhas metas pra esse ano. Eu vou assistir ele aqui junto com vocês, a gente vai refletir juntas. Eu vou ver o que que aconteceu, o que que não aconteceu, o que que eu cumpri, o que eu não cumpri. E eu já convido vocês a fazerem a mesma coisa, né? Depois já peguem aí as metas de vocês e deem aquela refletida, né? Pensem, nossa, o que que valeu a pena, o que que eu consegui fazer, o que que eu não consegui. O que que vale a pena eu levar pro ano seguinte, enfim. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, é 1º de dezembro. Então eu ainda não fiz as minhas metas pro ano que vem. Mas eu tenho certeza que enquanto eu tô assistindo esse daqui, eu vou poder pensar até mesmo nas metas que eu vou levar pro ano seguinte. Aquilo que realmente eu preciso melhorar, que eu preciso cumprir. Enfim, vocês sabem que eu gosto bastante de fazer metas. Eu acho que a gente tem que fazer metas concretas, que realmente façam sentido, assim, que realmente vão nos ajudar a crescer. E que não sejam metas muito abstratas. Então não coloca coisas que você sabe que você não vai conseguir concretizar, sabe, na vida real. E outra dica boa também é dividir as metas, né? Então se você tem um plano muito grande, um sonho muito grande, vá dividindo ele em pequenas metas. Porque assim, você vai ter mais chances de realizar isso que você tanto quer. Então é isso, bora lá, tô bem curiosa. Oi, gente! E aí, vocês já fizeram as metas de vocês pra 2020? No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês as minhas metas pra esse ano. Eu estava com extensão de cílios, fica muito bonito. Todo ano eu falo, ah, não sei se eu vou gravar as metas, não sei se eu vou gravar. Mas esse ano eu decidi gravar também, por alguns motivos. O primeiro é que eu gosto muito de ter isso registrado pra assistir depois, né? Como eu fiz o vídeo reagindo às metas de 2019. E estou fazendo de novo. Vou fazer um balanço, né, do ano, aquilo que aconteceu, o que que não aconteceu, o que que eu consegui cumprir. O segundo motivo é que acaba ajudando e inspirando vocês de alguma forma, né? O terceiro motivo é que eu acho que o fato de eu gravar e falar pra vocês, né? Eu acabo me comprometendo mais com as minhas metas. Não por pressão, mas eu acho que quando você se compromete em público, né? Quando você fala pras pessoas, você acaba que tem um gás a mais também, né? Então acaba que você se sente com uma responsabilidade mesmo, sabe? Então eu convido vocês também a escreverem aqui nos comentários as metas de vocês. Gente, e muita gente escreveu aqui nos comentários. Eu tava dando uma olhada e muita gente realmente compartilhou aqui e escreveu as metas. Isso é muito legal. Então bora lá. Eu sempre gosto de dividir as minhas metas em áreas. Dividir por pessoal, profissional e espiritual. Mas você pode dividir também de acordo com o que você achar que faça mais sentido. Pra você, ano passado, eu comentei com vocês, né? Eu tinha colocado muitas metas no lado profissional. E no decorrer do ano eu fui mudando e fui equilibrando e percebendo que eu precisava focar também mais na minha vida pessoal, na minha vida espiritual. Antes de simplesmente começar a escrever as metas, para um pouquinho, respira, pensa assim, sabe? Analisa a sua vida, analisa como que você tá agora. Vai pensando naquilo que você precisa melhorar, aonde que você quer chegar, o que que você precisa ser melhor, sabe? Então, vamos lá. Eu vou começar pela minha área pessoal. A primeira meta que eu coloquei aqui é ler 10 livros. Eu li 10 livros, gente? Eu acho que eu li. Peraí, eu lembro que eu fiz um post aqui no meu Instagram, no meio do ano, com os livros que eu tinha lido de janeiro até junho ou julho, não lembro. Então deixa eu conferir aqui. Porque depois disso eu não contei mais. Então, pera, 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 pera. Eu sei que eu li muitos livros bons esse ano, assim. Fiz leituras que valeram muito a pena. Deixa eu ver se eu consigo contabilizar. Ah, gente, eu li mais de 10. Porque até o meio do ano eu tinha lido 9 livros. 9 ou 8, não sei. E depois disso eu li muito... E depois disso eu li mais livros. Então, consegui cumprir essa meta. Eu sou bem lenta pra ler. Eu já falei isso com vocês. Eu sou bem devagar. Acabo colocando outras coisas no lugar da leitura. Coisas desnecessárias, assim. Eu vejo que às vezes eu perco muito tempo mexendo em coisas desnecessárias no celular. Ao invés de pegar esse tempo e ler um bom livro, sabe? Gente, isso eu realmente preciso melhorar. Até que eu consegui melhorar um pouquinho esse ano. Mas foi pouco. E eu vejo que eu realmente perco muito tempo, assim, com coisas desnecessárias. Enquanto eu podia estar lendo um livro. Podia estar assistindo um documentário, uma série, um filme bacana. E às vezes eu fico ali fazendo coisas desnecessárias no celular. É porque é muito difícil, né? O meu trabalho tá aqui. Então eu começo às vezes trabalhando, né? Mexendo em alguma coisa importante. Quando eu vejo, eu me perco. Mas isso não é desculpa e é algo que eu vou tentar melhorar ainda mais nesse novo ano. Mas eu vejo que simplesmente colocar lá ler mais livros não iria funcionar pra mim. Então eu fiz o propósito de ler 10 livros. Eu já fiz uma estimativa dos livros que eu li ano passado. E já fiz também um planejamento dos livros que eu quero ler esse ano. E tô organizando aí no decorrer dos meses. Gente, sobre esse planejamento, no primeiro semestre desse ano. Que foi quando eu fiz esse post lá no meu Instagram contando quais eu li. Foi quando eu fiz esse planejamento. E me ajudou muito. Porque assim, eu coloquei praticamente um livro por mês. Um livro grande e um livro pequeno. Então eu me comprometia. Eu pensava, não, esse mês eu tenho que ler esse. E aí eu via que o mês tava acabando e eu pegava firme. E aí nesse segundo semestre eu não fiz isso. Então acabou que eu li menos. No total eu li mais de 10. Mas eu percebi que esse planejamento que eu fiz me ajudou muito. E agora quando começar o ano eu quero fazer mais um planejamento. Então eu já vou anotar. Em janeiro eu quero ler esse. Em fevereiro aquele. Março aquele outro. Enfim, vou fazendo esse planejamento mesmo. De quais livros eu pretendo ler em cada mês. Porque eu vejo que me ajudou muito no primeiro semestre do ano. Mas depois eu fiquei desleixada com isso. Próxima meta é deixar o cabelo crescer. Por que eu quis colocar essa meta? Porque eu tô com muita vontade de me ver com o cabelo mais comprido, né? Gente, eu consegui. Assim, o que que aconteceu? Meu cabelo cresceu bastante. No vídeo já dá pra perceber. Letícia, coloque uma foto do meu cabelo atualmente. Só que aí agora, antes dessa foto aqui atual, eu cortei o cabelo. Porque meu cabelo em foto às vezes não dava pra perceber. Mas pessoalmente dava pra perceber que o corte dele tava muito, muito errado. Assim, muito, muito errado. Mas tinha muito tempo que eu não cortava o cabelo. Então acabou que esses dias eu fui no salão e ajustei o corte dele. Fiz umas camadas pra dar mais volume. Pra dar mais definição também, né? Pra deixar o cabelo com um corte mais bonito mesmo. Então assim, o meu cabelo cresceu. Mas aí eu fui e cortei. Mas eu sigo firme no Projeto Rapunzel. E valeu a pena. Porque agora eu vejo que o meu cabelo tá saudável. Nesse vídeo, o meu cabelo tava nesse comprimento. Mas se vocês repararem, as pontas dele não estavam muito saudáveis. Então hoje eu vejo que ele tá num comprimento legal. E as pontas estão saudáveis. Então isso pra mim é algo que importa muito também. Eu fico muito agoniada de estar com o cabelo grande. Mas ele não tá saudável, sabe? Se ele não tiver saudável, eu fico agoniada. Eu prefiro cortar do que ter ali aquele cabelo comprido. Mas que não tá tão bonito, assim, com vida, sabe? Eu sempre corto muito as pontinhas do meu cabelo. Eu sempre vou repicando. E eu gosto, né, de cortar. Eu gosto de manter o cabelo saudável, né? De manter as pontas saudáveis. Mas nesse ano de 2020, eu vou tentar deixar o meu cabelo crescer. Então eu quero focar em cuidar mais dele. Achei que eu ia falar que não ia cortar. Será que eu falo que não ia cortar? Tentar não ficar aí a louca da tesoura. Não, eu não fui a louca da tesoura. Eu não fiquei cortando toda hora. Eu só fiz esse corte agora mesmo, esses dias. Porque ele, como eu falei, tava muito torto. Mas eu não fui a louca da tesoura, tá? A próxima meta, na verdade, não é uma meta muito concreta, como eu falei com vocês. Ela é algo mais abstrato. Mas, na verdade, eu quis colocar aqui pra eu sempre estar revendo e lembrando de fazer isso no meu dia a dia. Que é reclamar menos e estressar menos. Eu até coloquei aqui. Dar mais risada. Porque, às vezes, eu me preocupo demais com as coisas. Eu me preocupo, às vezes, com coisas pequenas. E, nesse ano de 2020, eu quero cultivar o hábito de dar mais risada das coisas. Levar as coisas menos a sério. Não no sentido, né, de ficar rindo de coisas nada a ver. De ficar... Não. É no sentido de ter mais leveza mesmo com algumas coisas, sabe? Se há algumas coisas que acontecem, assim, na vida da gente, que a gente tem que simplesmente dar risada. E levar de forma mais leve mesmo. E não se preocupar, sabe? Gente, eu acho que eu consegui fazer isso esse ano, viu? Ainda mais, assim, agora que eu tô nessa fase e o casamento tá chegando. No momento que vocês assistirem esse vídeo, o casamento já vai ter acontecido, né? Mas... E no decorrer do ano todo mesmo. Eu acho que eu consegui fazer isso. Inclusive, eu tô até que lembrando... Que providência. Esse ano, eu li o livro As Pequenas Virtudes do Lar. E lá tem um trecho que fala sobre a pequena virtude do bom humor. E quando eu li esse capítulo, assim, mudou muita, muita coisa na minha vida. Eu via que, muitas vezes, eu me estressava com coisas que, assim... Era melhor a gente dar risada mesmo, sabe? Então, eu comecei a tentar cultivar mais a pequena virtude do bom humor. E eu entendi o quão importante ela é. Porque eu também não entendia, sabe? O valor de levar as coisas com mais leveza. E eu pude entender. Nossa, eu nem lembrava que eu tinha colocado isso como meta, viu? E nesse livro, eu li isso. E isso me marcou muito. Me tocou muito nesse livro. Que interessante. A próxima meta é... Fazer a academia enquanto ouço algo interessante. A meta era a seguinte... A gente não ia mais treinar com o personal. E aí, eu iria começar a malhar sozinha. Ouvindo uma aula, um podcast, alguma coisa assim. Mas isso não aconteceu. A gente não largou o personal. Porque eu prefiro muito mais malhar com o personal do que malhar sozinha. Eu não sou muito boa pra malhar sozinha. Eu não consigo colocar os pesos direito. Eu começo a ficar meio desleixada, sabe? Então, isso não aconteceu. A gente continuou malhando aqui em casa. Ouvindo uma musiquinha de boas mesmo. Eu e minha irmã. E o Atos, que é o nosso personal. E foi isso. A próxima meta é... Cozinhar mais pra quem eu amo. Quem me acompanhou aí no ano de 2019. Viu que eu tentei colocar mais esse hábito em prática. E é algo que eu quero melhorar. Gente, eu consegui. Eu consegui, viu? Porque eu acho que é um gesto de carinho. Um gesto de cuidado. E é algo que eu quero cultivar aí nesse ano. Meta cumprida, gente. Deu certo. Ler uma poesia por dia. E eu ainda coloquei aqui. Com café. Eu comprei vários livros de poesia, né? De histórias clássicas também. Coisas que eu quero começar a ler em 2020. Mas eu tinha dificuldade de começar esse tipo de leitura. Então, o que eu comecei a fazer em 2019? Eu gosto muito de tomar um café depois do almoço. Ai, gente. Aqui eu vou até pular. Mas assim. A minha meta era tomar um cafezinho depois do almoço. Enquanto eu li uma poesia. No início do ano. Gente, eu tava super firme. Eu li várias. Eu li... Terminei quase um livro todo. Que tem uma... Várias poesias da Adélia Prado juntas. Mas... Depois eu não consegui. Não deu certo. Assim, no início deu certo. E foi legal. Eu... Gente, teve uma poesia que eu li. Que eu nunca mais esqueci. E eu acho que só de ter começado esse projeto. Já valeu a pena. Que eu acho que eu até consigo lembrar ela de como. Eu tava aqui em dúvida de um versinho. Pesquisei aqui, ó. A alma se desespera. Mas o corpo é humilde. Ainda que demore. Mesmo que não coma. Dorme. A primeira vez que eu li eu não entendi muito bem. E... Pra quem não tem o costume de ler poesia. É meio difícil de entender mesmo de primeira, né? Hoje em dia a gente não é tão acostumada a ler poesia. Infelizmente. Mas... Depois que eu fui lendo. Eu fui entendendo. Caramba. A alma se desespera. Mas o corpo é humilde, né? Porque a nossa alma, quando alguma coisa tá demorando. Quando a gente não se alimenta. A nossa alma não dorme, né? Ela fica inquieta. Mas o corpo, ainda que demore. Mesmo que não coma. Ele consegue pelo menos dormir. Então, enfim, né? É um poema muito profundo. É até difícil de explicar, assim. Mas eu nunca mais esqueci. Eu acho que só de ter conhecido esse poema. Dentre outros vários. Que eu li também. Pra mim já valeu a pena. Mesmo não ter seguido firme. Nesse projeto aí. No decorrer de todo o ano. A próxima meta é escrever o meu diário todos os dias. Saiu um vídeo aqui no canal. Em que eu mostrei mais o meu planner, né? O meu diário espiritual pra vocês. E eu expliquei melhor no vídeo. Não vou entrar a fundo aqui. Mas eu expliquei no vídeo. Que eu tava tentando escrever no diário todos os dias, né? Escrever como tá sendo o meu dia. Como foi o meu dia. O que que eu tô sentindo. O que que aconteceu. Ah, vou pegar o diário pra mostrar pra vocês. Pera aí. Ó, gente. Este foi o meu diário, né? Da Natália Dutra. Ih, gente. Eu tenho vídeos aqui em que eu falo mais sobre ele. Ó, eu consegui escrever. Eu consegui ser fiel até junho. Depois de junho, gente. As coisas foram ficando meio corridas. Meio loucas. Então eu falhei miseravelmente. Ó, depois de junho eu nunca mais escrevi nada. Mas até junho ele está completamente preenchido, ó. Ficou lindo, gente. Eu amei. E, nossa, esses dias eu peguei pra ler algumas coisas que eu escrevi lá no início do ano. Muito, muito, muito legal. Mas valeu a pena. Só de ter feito até junho, valeu muito, muito a pena. Eu coloquei fotos, colagens. Foi muito legal. Mas eu não consegui ser fiel o ano todo. Porque realmente... Ai, as coisas apertaram. Tinha dia que eu esquecia. E aí ficou só até aqui mesmo. Mas já valeu muito a pena. E, nossa. Eu acho muito legal isso de escrever, de ter um diário. A próxima meta é assistir mais filmes e séries nos momentos de descanso. Eu não coloquei uma meta pra isso. Tipo, ah, assistir X filmes durante o ano. Essa daqui também não é uma dessas metas muito concretas. Mas, ao mesmo tempo é, né? Porque é algo prático. Não, gente. Essa meta eu consegui cumprir. Nesse ano eu assisti muito filme, muito documentário bom, muita coisa boa. Tanto coisas assim pra me agregar e me fazer crescer. Quanto coisas pra entreter mesmo e me distrair. Então, essa meta eu consegui cumprir. Agora, vamos para as metas profissionais. A primeira coisa que eu coloquei aqui é fazer uma série sobre autoestima. Eu não vou entrar a fundo aqui, mas é algo que eu vou começar a colocar em prática. Gente, deu certo! Eu nem acredito. Olha, eu vou ser muito sincera com vocês. Assim, não foi fácil fazer essa série porque, como eu falei desde o início, o meu intuito com essa série não era fazer alguma coisa motivacional. Que fosse, tipo, só dar uma animadinha em vocês. Não, eu queria que vocês realmente trilhassem esse caminho de autoconhecimento, de amadurecimento. Realmente, eu olho pra trás e fico muito, muito grata, muito feliz pela fidelidade de vocês mesmo nesse projeto, né? Por quem esteve ali em todos os episódios, por quem tá começando a assistir agora, mas já tá ali maratonando. Então, foi realmente uma série muito valiosa. E agora, em 2020, teremos novos projetos em relação a isso. E eu quero trazer... Eu quero entregar mais pra vocês, sabe? Eu quero que a gente possa ir além e se aprofundar mais nisso. A próxima meta é fazer um vídeo de look por mês no IGTV. Eu vejo que vocês gostam bastante de vídeos de look. Não, não. O que que aconteceu? Eu comecei indo bem. Fiz vários vídeos de look e tal. Mas acho que ali pra abril, sei lá, eu larguei. Mas o que que aconteceu? O IGTV começou a dar uma caída. E o Reels foi chegando com tudo. Os vídeos do feed e tudo mais. Então, eu comecei a pegar alguns vídeos de looks que eu já tinha gravado e transformar eles em Reels. E isso repercutiu muito, muito bem. Inclusive, teve um vídeo aqui no Reels de look. De um look que eu já tinha postado no IGTV. Ele bateu 2 milhões e 700 mil de visualizações, impressões. Então, assim, eu comecei a fazer isso. A postar mais no Reels. Alguns looks que eu já tinha postado no IGTV. E no ano de 2019, eu busquei um caminho de autoconhecimento. Assim, de conhecer mais o meu estilo. O que que eu gosto, o que que eu não gosto. Eu procurei refletir muitas vezes se as minhas roupas estavam coerentes com quem eu sou. Eu vejo que fazer o vídeo de look vai muito além de dar uma dica de moda ou de mostrar uma peça de roupa ali pra vocês. Mas mostra pra vocês também quem eu sou. É, isso é verdade. Inclusive, eu comecei há pouco tempo uma consultoria com a Célia Leite, que é consultora de imagem. Ela tem um método humanizado. Integra a sua personalidade, quem você é, com a sua imagem. Com o jeito que você se veste, com a forma que você se expressa pras pessoas. Com o que, sabe, ela integra muito o interior com o exterior. Tá sendo muito legal, assim. Eu tô me divertindo muito e aprendendo muita coisa. E me conhecendo mais também. E tentando passar isso de forma mais clara, de forma mais coerente. Através das minhas roupas, os penteados, maquiagens, looks. Enfim. Então eu comecei isso há pouco tempo e tá me ajudando muito. A próxima meta é trabalhar somente em horário comercial. Foi uma meta que eu coloquei em 2019. E eu consegui cumprir, assim. Eu não fui tão fiel a ela, mas eu consegui cumprir. Mas eu vejo que eu preciso melhorar ainda. Ai, gente. Assim, eu acho que eu dei conta. Eu fui até bem. Claro que teve um dia ou outro que apertou mais e que eu tinha que sair fora do horário comercial. Por exemplo, hoje eu gravei em horário de almoço. Assim, eu não tive um horário de almoço muito tranquilo. Mas, assim, no geral, eu acho que eu consegui. Eu consegui dividir bem as coisas, assim. Acho que deu certo. Agora, gente. Sobre as metas da área espiritual. Tem algumas coisas aqui que são mais minhas mesmo, né? Mais pessoais. Que eu acho que não tem necessidade de falar no vídeo. Mas só algumas coisas, assim, que eu vou compartilhar com vocês. É que eu quero terminar o curso do Padre Paulo Ricardo. Que eu comecei no ano de 2019. Que é o Engenharia da Santidade. Terminei. Perfeito. Maravilhoso. Assim, todo mundo deveria fazer esse curso. Maravilhoso. E esse curso tem uma segunda parte, né? Tem o Engenharia da Santidade 2. Tentar fazer nesse ano de 2020. Ou, pelo menos, começar. E, quem sabe, começar outros cursos também. Lá da plataforma do Padre Paulo Ricardo. Que tem vários cursos. Não. O que aconteceu? Eu não fiz o Engenharia da Santidade 2. Não comecei ele. Mas, eu fiz... Eu e o Gabriel, né? Como a gente noivou. A gente fez o curso sobre matrimônio. Lá da plataforma do Padre Paulo. E depois, eu fiz o curso Quem é Jesus? Que ele lançou nesse ano, né? Quando eu gravei esse vídeo aqui de metas, ele ainda não tinha lançado. Ele lançou esse ano mesmo. E aí, eu fiquei, assim... Fiquei muito intrigada, sabe? Falei, nossa, eu quero fazer esse curso. Eu fui e fiz. Por isso, eu não fiz o Engenharia da Santidade 2. Porque eu foquei mais nesses outros cursos. E outra coisa que eu quero continuar fazendo nesse ano de 2020. Sempre compartilhar com vocês um trechinho ali todos os dias de algum livro, de algum devocionário. Eu tô sempre compartilhando com vocês um trechinho lá nos stories do livro Imitação de Cristo. E eu quero continuar. Gente, eu não continuei. Eu esqueci. Eu não continuei postando esses trechinhos. Porque eu terminei, né? O livro. Aí, eu não peguei outro. Enfim. Mas, agora, seria uma boa, viu? Continuar, assim, nos stories. Vou pensar nisso. Essas foram as minhas metas pra 2020. E é incrível como as coisas podem ir mudando no decorrer do ano. Bom, gente. Então, foi isso. Eu amei rever, né? Ver o que aconteceu, o que não aconteceu. O que eu preciso melhorar. E o que valeu a pena, né? O que eu pude escolher de bom esse ano. E sobre, né? O casamento. Nossa, Ana, mas você não colocou como meta? Gente, claro que tava ali nos meus planos do ano, né? Eu e o Gabriel. A gente já conversava sobre isso há um tempo. A gente já tinha um, assim, em mente que seria esse ano. Mas, eu não coloquei, assim, como uma meta. Eu não falei, assim, no vídeo. Porque não é uma meta, né? Não é algo que a gente quer cumprir, assim. Não é algo, tipo, nossa, agora foi. Não, foi uma decisão grande, né? Assim, em relação à nossa vida mesmo. Enfim, pra mim não fazia muito sentido colocar ali como uma meta. Eu não sei se vocês conseguem me entender. Mas, pra mim, eu não via sentido colocar lá, sabe? Enfim. Bom, agora eu quero saber de vocês. Reflitam aí sobre as metas que vocês tinham colocado pra esse ano. O que vocês cumpriram, o que não cumpriu. O que deu certo, o que não deu certo. Esse ano foi um ano de muitas mudanças. Um ano que muitas coisas, às vezes, não saíram como a gente esperava. Mas, em tudo dá e graças, né? A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a gente não entende coisas que acontecem, coisas que deixam de acontecer. Ou coisas que não saem da forma que a gente esperava. Mas, a nossa vida é assim, né? A nossa vida aqui nessa Terra é cheia de misérias mesmo. É cheia de tribulações, de coisas instáveis. Por isso que a gente sempre tem que se manter firme naquele que é estável. Eu sempre falo isso com vocês. E vou repetir, né? Quando a gente coloca toda a nossa confiança, toda a nossa esperança naquele que é, a gente vive feliz, a gente vive alegre, mesmo em meio às tristezas, mesmo em meio às dificuldades. Então, a nossa vida aqui nessa Terra nunca vai ser perfeita, nunca vai ser sem problemas, sem dificuldades. Não, sempre vai ter. Mas, a gente só tem o momento presente, a gente só tem o hoje. Pra dar o nosso melhor, pra fazer aquilo que a gente pode, na circunstância que a gente tiver. E fazer da melhor forma. Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem acompanhado aqui o canal e acompanhado o meu trabalho nesse ano de 2020. E até 2021. Tchau! Tchau! Tchau!